hoje é dia de evento e aí eu decidi gravar aqui para vocês como que é os preparados como que é os preparativos como que são os preparativos para dia de evento assim a primeira gente começa o dia com essa cara de nada olha que lindo maravilhoso quem dirá que é a pessoa que vai no evento à noite né mas tá tudo bem parei aqui para abastecer aí o rapaz começou a olhar o a paleta de limpar o vidro sabe o negócio lá que eu não lembro nem o nome moça do céu você precisa trocar isso aqui pelo amor de Deus eu falei ai moço preciso trocar isso preciso colocar isso aqui nesse carro preciso trocar pneu preciso fazer tudo você lembra nem eu ele deu risada ah não mas isso aqui você vai trocar porque do jeito que tá inadmissível eu troca moço por favor porque a cabeça que não lembra gente alguém mas é assim pelo amor de Deus eu só lembro de abastecer na verdade porque avisa no painel né porque se não fosse olha só hoje eu pedi minha comidinha lá no Green Food nunca tinha pedido gente tava dando uma olhadinha no iFood e achei sem querer mas mano eu já quero pedir todos os dias porque olha isso aqui é uma salada da árabe eu acho que tava lá o nome é totalmente vegetariana porque a gente eu sofro viu para achar tipo opções com proteínas vegetais isso aqui ó tem puro grão-de-bico olha que delícia grão-de-bico tem pepino tem alface tem nozes perdida por aqui também ficou feio porque assim a gente vai comer tudo junto misturado mesmo então não tem porque ficar colocando separadinho ou dá para comer aqui no pote também né mas enfim vem tabule gente sério tô enlouquecida e aí como se já não bastasse eu pedir um shiitake na manteiga e olha só que legal que veio aqui escrito na sacolinha que retornando o pote recebe desconto mano sensacional eu nunca tinha pedido nesse lugar mas eu fiquei muito chocada veio mais rápido do que o tempo que o e-food deu lá sabe mano sensacional já fui lá escolher o look fui lá na audaz escolhi o estúdio lindo maravilhoso e eu tô sozinha aqui no estúdio então vocês serão minha companhia de almoço é abobrinha na pipino não não tava nas minhas programações aí agora mas o amigo me mandou mensagem que conversar conversar mas é engraçado quando me pedem conselho assim porque eu falo umas coisas aqui pra mim parece ser meio nada bem e aí depois a pessoa vem me agradecendo velho que eu ajudei ela eu fico tipo conversar comigo tá bom vou deixar meu telefone de contato aqui é só pagar o café que nós conversa bate-papo fala sobre a vida dá um escoceiro brincadeira sei lá já estou me arrumando e hoje eu tô bem com preguiça de fazer maquiagem viu então o que eu fiz passei ó um iluminado bem aqui fiz uma pele bem preparada cheia de iluminador porque meus amores merecem né passou só um pouquinho da conversa que eu tive lá gente só pode dizer uma coisa glória a Deus Deus é muito top é que eu não posso compartilhar do que que foi mas olha Deus faz umas coisas porque a gente ainda insiste em não acreditar né tipo assim a gente ainda insiste em achar que pedir tal coisa é demais tipo mas isso não vai acontecer mas a dica com essa experiência que eu tive hoje só peça mesmo que pareça assim ó impossível porque mano Deus faz se tem uma coisa que Deus faz é faz ele faz acontecer os bagulhos para a gente falar mano foi ele que fez mesmo que não tem outra explicação enfim terminar de me arrumar aqui eu vou passar um batom vermelho mas primeiro deixa eu terminar meus olhos peraí e agora sim estou pronta passei o batom vermelho mas acabei não gostando eu passei esse roxo lindo maravilhoso olha ele é ousada gente ó meu lookinho lá da audaz foi esse vestido aqui que eu achei ele bem maravilhoso olha que lindo a gente tem um caimento movimento tão lindo eu coloquei essa sandália aqui que eu tenho ela faz muito tempo mas é a primeira vez que eu uso e é isso partiu agora você tá pronta dona cíntia vai ser você tirou ali a bagunça não é tudo tudo que você gravar aí você me é a mazônia já chegamos por aqui estamos nos bons drinks que a gente não é boba e nem obrigada boba nem nada a gente aproveita no começo do evento e depois né porque o povo começa a chegar em meu evento tá muito 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 legal eu não vou ficar mostrando essas coisas aqui porque eu fiz um tour lá no meus stories né então quem me segue por lá viu quem não segue não viu e faz o favor de seguir agora pra da próxima vez já saber também entendeu mano um carrinho de brigadeiro gente é isso que eu vou ter pra comer porque eu fiquei sabendo que a pessoa do salgado aqui não trouxe coisa sem carne gente fingiu demência falou que esqueceu que que a pessoa que faz com o evento inteiro 50 anos de doce porque eu tô morrendo de fome né mas é essa nossa vida deixa eu ver como que fosse a unha ai que maravilhosa você é maravilhosa né óbvio que a unha tem que ser maravilhosa olha aqui todos os lançamentos ai gente sério que sonho realizado vocês não tem noção do tanto que a gente pediu pra make isso fazer lip tint e vocês ficam assim ai pede pra fazer tal coisa pede pra não sei o que ai pede pra não sei o que ai minha filha antes de vocês falarem a gente já tá enchendo o saco deles só que gente é como qualquer empresa é muita burocracia burocracia oi tudo bem qual é? é e eu queria ter passado lip tint o batom nessa burocracia é muita flor é muita novidade ao mesmo tempo olha o vlog lá dê oi aqui no meu vlog o vlog do stories a gente podia compartilhar vídeos dos vlogs né você me manda os seus ou os meus inclusive eu preciso do treino de manhã porque eu não gravei nada eu passei mal e não gravei nada gente olha eu acho que de todos os eventos da make in this que já teve só uns dois que eu não voltei pra casa com a voz ruim já teve evento ai eu não sei eu sou perdida nesse shopping já teve evento que eu fiquei sem voz total hoje de novo a minha garganta arregaçou oh a gente saiu errado nunca mais calma toda vez a gente não consegue ir embora cedo de evento da make in this né não tem que fechar o bagulho a gente é sempre uma das últimas a sair Deus não sabe ter classe sabe tipo fazer assim ai gente estou cansada ai as pessoas oferecem obrigada não come tudo que tem até acabar mano olha o batom tá intacto ainda eu tô de pitinte eu tirei o batom é não eu filmei aqui né que você tava com pitinte até nos dentes enfim galera esse foi o vídeo você acha que o dia acabou não acabou que a gente vai pra igreja agora onze horas da noite e a gente vai pra igreja eu também acho que não é aqui aqui achei no carro é aqui sim beijo até o próximo vídeo tchau tchau